Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Quando cheguei, você não estava, nem o celular chamava E meu coração bateu mais forte O que me resta é contar com a sorte Vontade de beijar sua boca e acariciar seu corpo A noite passa e eu não consigo te esquecer Deixa o sonho me levar por você E bateu saudade, coração implora Louca de desejo, a gente bebe e chora Por amor Por amor Tô querendo um beijo, coração implora Louca de desejo, a gente bebe e chora Por amor Por amor A gente bebe e chora Quando cheguei, você não estava, nem o celular chamava E meu coração bateu mais forte O que me resta é contar com a sorte Vontade de beijar sua boca e acariciar seu corpo A noite passa e acariciar seu corpo A noite passa e eu não consigo te esquecer Deixa o sonho me levar por você E bateu saudade, coração implora Louca de desejo, a gente bebe e chora Por amor Por amor Tô querendo um beijo, coração implora Louca de desejo, a gente bebe e chora Por amor Por amor Por amor E bateu saudade, coração implora Louca de desejo, a gente bebe e chora Por amor Por amor Tô querendo um beijo, coração implora Louca de desejo, a gente bebe e chora Por amor Por amor Por amor Por amor A gente bebe e chora Olá Olá Maravilhosa A cantora e apresentadora Venha Maravilhosa da nossa família Vem cá Eloy Alvarez Alvarez A tradução A tradução para você Canta para nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh Amor 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 O meu sangue bebe por você. Eu não podia perder essa, Eloy. Coloquei a saia aqui e já vi. Virou uma cigana de primeira linha. Mas é tão bom, né, Eloy? Eu assisti, aliás, Sidney Magal no Recaço, ali na Vila Olímpia. Eu fazia cada show pessoal aí, música América Central. É muito gostoso cantar música da América Central. Muito bom, né? Você sabe que agora eu estou mais motivado ainda a cantar esse tipo de música. Geralmente é um tipo de música que eu gosto muito. Esse ritmo cigano, latino, que o pessoal chama. Geralmente, quando eu vou compor, eu me inspiro muito nessas músicas. Tanto que eu fiz uma música que chama Baila Comigo, que é essa pegada, e Lenha na Fogueira, que é essa mesma pegada também. Que beleza, hein, Eloy? E você está feliz também de ser da família Cooperar de Som, né? Graças a Deus. Você cantou na Eliane Camargo, foi o maior sucesso no programa da Eliane. Deus coloca pessoas boas na vida da gente. A Eliane hoje é, assim, uma madrinha. Você também, claro. Obrigada, obrigada. Me orientando, sempre falando coisas positivas para que a gente se sinta mais motivado cada vez mais. Motivado, que é o que a gente precisa, né? Pois é. Principalmente nesse meio artístico. Eu quero te dar um presentinho agora. O livro é Saga de Gigantes. Olha, esse livro aqui é da Leny, que era o Zilioto. Ela mora lá no Mato Grosso agora. Ela é escritora de vários livros, né? Ela é internacional. Ela está bem conhecida aí, né? Que maravilha. E eu vou te dar de presente o livro... Muito obrigado. ... que é Saga de Gigantes, da Leny Zilioto. Muito obrigado. Espero que goste. Vou ler de ponta a ponta, tá? Tá bom. Sempre que eu tiver tempo, eu vou lendo um pouquinho e vou ler tudo, para ter certeza. Muito obrigado. Bom, eu vou te chamar para ir para o sofá, porque eu tenho uma surpresa para fazer agora. Tem mais convidados. Tem mais convidados. Agora eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Roda aí! Galopeira... Você sabia que uma boa música faz bem para a alma? Mas uma boa noite de sono traz qualidade de vida e disposição para o nosso dia a dia. Faça como eu, que escolhi dormir no colchão Fotomag com magnético infravermelho e densidade progressiva. Um colchão que traz benefícios para a sua saúde enquanto você dorme. Elimina o cansaço, o estresse, fadiga, tensões do dia a dia, insônia e corrige vícios da má postura. E não podemos esquecer de falar do modelo que eu uso, campeão de vendas, com vibromassagem, que proporciona massagem agradável e relaxante. São 13 modelos cama box, cama baú e medidas especiais. E sabe por que você vai comprar barato pagando um preço de colchão comum? Porque você vai negociar direto com a fábrica, sem intermediários. Você pode ligar e marcar uma visita. 0800 762 2000. Isso mesmo. 0800 762 2000. Fotomag, o melhor colchão do Brasil. É, colchões Fotomag. Quero mandar um grande abraço ao Rogério, todo o pessoal lá, o Gomes da Fotomag. Se você ligar agora nesse número, falando que está assistindo o programa Viviane Vidimar, tem desconto em 0800 762 2000. 0800 762 2000 ou pelo site www.fotomag.com.br. É o nosso parceiro, parceiro do programa Viviane Vidimar, colchões Fotomag. É, estou dormindo bem agora. Colchão Fotomag. Travesseiro também, eu ganhei aqui semana passada. Travesseiro, magnete. É, precisa estar incluído nisso aí também. É, acho que, né? Bom, agora tem um cantor, esse cantor, ele quer encaixaçar todo mundo. Eu não sei o que acontece, ele vai em tudo que é, vai lá no Irã Tentação, vai lá na Sara Rodrigues, vai no Batista Lengar, vai lá no Nerivan, e todos os programas ele chega com a cachaça. Eu nunca vi um negócio igual, ele quer embebedar todo mundo. Será que que negócio é esse? Vou chamar. Gil do Nascimento, vem cá. Olá, boa noite, galera. Ó, mais uma vez aqui, ó. E aí, Gil? Chamou? É porque o povo gosta. Tem que vir, né? Ó, igual ele falou. Se te chamaram de novo é porque gostam, então sei. Eu venho. Você vem? Eu venho. É? Igual o Irã falou naquele dia lá. Se te chamar de novo, eu digo, eu venho. Chama. Chama papai. É, não, ele falou alguma outra lá. Chama que eu venho, alguma coisa assim. E esse CD? Esse aqui é o novo trabalho, né? Gil do Nascimento. E Jana ainda tá na capa, é claro. Cantor da Janaína de novo. Você e essa Janaína. Tem, tem, tem. Deixa eu mostrar aqui. Janaína nunca vai acabar. Toda hora ele fica falando da Janaína. Olha onde ela tá ali, boa. A sua mulher fica com ciúme, não? Da Janaína? É, só quando eu bebo muito, ela fala assim, ô, eu a cachaça, eu digo, eu já tô no chão mesmo de aqui. Canta pra nós. Vamos cantar. Bora, Gil do Nascimento. No programa, Viviane Vidma. Eu vou tomar uma cachaça Janaína. Quando você foi embora, fiquei sem saber o que fazer Fiquei dia e noite sem dormir, dia e noite sem comer. Agora que me recuperei, não quero nada a sério com ninguém. Melhor que a vida de solteiro, nesse mundo não tem. Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou, Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber. Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou, Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber. E aí galera, Gil do Nascimento nome zero, volume trem, símbolaca. Quando você foi embora, fiquei sem saber o que fazer Fiquei dia e noite sem dormir, dia e noite sem comer Agora que me recuperei, não quero nada a sério com ninguém Melhor que a vida de solteiro, nesse mundo não tem Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber É, depois que ela me deixou, saí pro bar Ei, rapaz Que bom, hein? Oi, Gil do Nascimento Você sabe que essas músicas que você canta é bom pra dançar, hein? É, pra aproveitar, porque... Pra dançar, né? Você falou, aproveita pra dançar Pra dançar, não só pra beber a cachaça janaína, né? Na verdade, essa música aqui foi... É, no CD novo, eu digo, vou fazer alguma coisa com a janaína, né? Ela tem o iniciado, não? Bom dia, seu João, né? Sim É, bom dia Mas eu quero que você cante aquela música da janaína Tá no ponto aí? Aí, tá Você sabia que quem trabalha na mesa aqui na TV Sinec? É a janaína É janaína também Janaína também Tá cheio de janaína aqui Quem sabe se ela tomar uma, ela não fica mais esperta, né? Isso De janaína pra janaína Solta a janaína aí Vai, quero ver Vai Por que você não fica dançando aqui? É pra dançar? É, eu quero Eita Essa vai pra todos e todas aí, ó Vamos lá, solta o som, gauchinho Gil do Nascimento agora no piseiro, hein? Bora, bora, bora Ela hoje bebe Bora A janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a janaína aqui, eu sei que vão morrer A janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a janaína aqui, eu sei que vão morrer Já tem dias que eu não durmo, já tem dias que eu não como Quanto mais eu bebo pra te esquecer Mas eu lembro do seu nome Pode ser logo a janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, seu amor, dos seus carinhos Mas pode ser logo a janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, do seu amor, dos seus carinhos Eu bebo, eu bebo, sei que não era minha sina Eu bebo, eu bebo Sem o amor da janaína Eu bebo, eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo, eu bebo Sem o amor da janaína A janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a janaína aqui, eu sei que vão morrer A janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a janaína aqui, eu sei que vão morrer Já tem dias que eu não durmo, já tem dias que eu não como Quanto mais eu bebo pra te esquecer Mas eu lembro do seu nome Pode ser logo a janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, do seu amor, dos seus carinhos Eu bebo, eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo, eu bebo Sem o amor da janaína Eu bebo, eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo, eu bebo Sem o amor da janaína Eu bebo, eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo, eu bebo Sem o amor da janaína É esse Depois dessa a gente bebe Depois dessa aqui nós acabar bebendo Viva Janaína Eu acho que já tem dona Janaína Ela jogou aquele H pra ganhar Obrigado galera, obrigado Obrigado seja, valeu, valeu Não pessoal, fiquem todos aqui no palco Eu gostaria que todos vocês ficassem aqui no palco Sabe por que? É o seguinte Nós temos uma surpresa para o Gil do Nascimento No programa Viviane Vindimar Eu já sou casado Não é namorada pra mim não Não é namorada Vocês gostam de surpresa gente? Ele está falando que não é pra ele É para o Gil do Nascimento A outra Janaína que está lá na mesa Está preparando essa surpresa para o Gil do Nascimento Que é lá da empresa Só pode ser Janaína A Cachaça Janaína fez contato com o programa Viviane Vindimar Olha É De tanto que você canta essa música Mais de três anos você canta essa música em todos os programas Oficial mesmo De televisão Oficial 2 Oficial 2 É, depois era só ensaiar E eles ficaram sabendo dessa música Que você canta nos programas de televisão Em homenagem à Cachaça Janaína Quer dizer que a outra Janaína ali está sabendo também É, de Janaína para a Janaína Então, convidados Temos a honra de fazer essa surpresa Pois o Gil do Nascimento merece Ele merece essa surpresa Ô Bi, uma das surpresas que eu quero fazer para ele Ele está convidado a participar do programa Você é o destaque comigo, Serginho Vieira Em mais de 130 países Ui É para mim que ele está falando? É na Rede Elite É eu? É eu? Grande abraço para a Janaína Olha a Janaína agora pronto Agora preste Presta atenção na surpresa Adé Maria, vamos Roda lá, Janaína Alô amigos e amigas da TV Senec Comandado pela nossa querida Viviane Vidimar Estou aqui da indústria de bebidas Diretamente da indústria de bebidas Pirassununga Em Pirassununga, São Paulo Para falar da Cachaça Janaína Meu nome é Mauro Benassi E é com muito prazer e orgulho Que eu apresento algumas características da Cachaça Janaína A marca Janaína é uma marca nossa bem antiga E só nos anos 2000 resolvemos engarrafá-la Com a marca Janaína E o rótulo era representado por uma índia E nos anos, depois de dois anos que estava engarrafando Nós descobrimos um colaborador aqui da indústria Muitos anos trabalha com a gente E tem o hobby de desenhar Passamos para eles aí a característica Que era o que nós queríamos Para mostrar o rótulo da Cachaça Janaína E ele fez esse maravilhoso rótulo Desenhou esse maravilhoso rótulo Voltado às origens Numa casa de engenho É o que a Janaína representa mesmo O que realmente a Janaína representa E ficamos muito felizes e gratificados Quando descobrimos que Através da Viviane Ela mandou uma mensagem para a gente aqui Dizendo que o Gil do Nascimento compôs uma música Ele mandou trabalho para lá Muito agradecido com essa música maravilhosa Que ele compôs para nós aí E estou aqui para parabenizá-lo Para agradecer a ele Essa iniciativa de compor essa música Para nós foi muito orgulho Receber essa maravilhosa surpresa Essa grata surpresa E estamos aqui de portas abertas Ao Gildo A Viviane Ao dia que vocês quiserem Fazer uma visita para nós Estaremos aqui Para recebê-los de braços abertos Muito obrigado Que Deus abençoe E aguardo vocês aqui Para a gente tomar uma cachaça E brindar com toda alegria Valeu? Obrigado Agora você vai beber Ele estava chorando aqui Do meu lado Aplausos Ele se emocionou É que tem muitas pessoas Que falaram assim Ah, para de levar Janaína Canta sua música E porque isso não vai dar em nada Eu digo Mas eu estou procurando nada Eu tenho a minha música Essa música é a composição minha E do Edivaldo Lima Entendeu? Então a gente está ali Todo dia Na verdade Eu não sei Eu sei que teve um chabá Na minha casa Eu acho que foi chabá E andaram comprando Umas cachaças Juro pinga Tem juro pinga Sim, mas é muito gratificante Ver a empresa Reconhecer o seu trabalho Agora pronto Em vários programas Que eles tiveram Prometeram Não cumpriram Ele veio no programa A Viviane Vidimar Eu prometi E a surpresa aqui Está feita Porque toda promessa Que eu faço Aqui no programa Eu cumpro Essa é a primeira surpresa Olha Eu agradeço muito Segunda surpresa Não tem só essa Pronto Segunda surpresa O programa vai ser só meu Você fez o exame do coração Está tudo bem? Eu tenho papai Eu conheci Está tudo bem aí? A surpresa pode vir Gente, eu fiz outra surpresa A cachaça Janaína A empresa lá de Pirassununga É longe Eu conheço um pouco da cachaça Eles não puderam estar presentes Por isso fizeram o vídeo virtual Eles pediram até desculpas Não puderam estar presentes Mas muita coisa de lá Veio para cá Então vem Olha Gente Eu acho que eu já vou começar a beber daqui a pouco Olha, é pesado Então eu quero a ajuda dos convidados Eita, vamos tirar foto, né? Porque A ajuda dos convidados Que é muita coisa Só não pode cair, né? Eles mandaram a empresa inteira, né? Olha Meu Deus É pesado E de Pira Olha, gente Pelo jeito Do Nascimento Ele merece o reconhecimento Ele canta há muito tempo essa música E merece o reconhecimento da empresa, de vocês, né? Nada mais justo do que presenteá-lo com todos os produtos da cachaça Janaína Nós vamos mostrar agora Vai mostrar? Sim Então tem que segurar alguma coisa aí para mostrar aí Porque Espera aí Eita E agora Aqui, olha Tem mesa aqui também Eu já vou é para casa Pode abrir, pode abrir Aqui, eu sei que é cachaça Aqui tem seis garrafas aqui, olha Eu quero uma Brincadeira Já tem uma aqui, olha Aqui, olha Aqui é cachaça, não precisa nem abrir Olha, vamos abrir Olha, tem camiseta? Vamos mostrar, gente Vamos andar agora com a Janaína Abre aí, Sérgio Tem mais uma? Que coisa linda A Janaína veio aqui ajudar Olha, gente Olha que linda Cachaça Janaína Nossa, o frio está já chegando Vou subir no palco Olha, gente, o casaco Que coisa linda Vou subir no palco Vou subir no palco O que é que eu tenho no frio? Cachaça no frio, olha lá É É um para você Um para sua esposa, eu acho Ele deu duas Porque é Uma para sua esposa Eu tenho um filho de 16 anos Que é a cara daquela camisa Ah, então tá Dá para o filho E só não bebe ainda, né? Gente, que linda aquela blusa Coisa linda A cachaça aqui Eu nem preciso abrir Não precisa nem abrir Porque senão vai ficar Agora eu tenho que abrir isso aqui Gente, abre aqui para mim Porque vai que Vamos abrir aqui Nossa A Janaína A Janaína, olha, tá vendo? Apareceu agora A cachaça Tudo Graças a Deus E eu agradeço muito a eles E logo, logo A gente vai visitar o homem Quero pedir ajuda para a Janaína A outra Janaína Aqui É Eu não estou conseguindo Abrir Porque tem Ah, tem durex Tem durex Vou abrir Espera aí Tem durex Tem durex Isso, abre aí Porque fica fácil Para me levar É, né? A cachaça Nós levamos na cabeça Sim Olha Eita Olha que lindo Deixa eu agradecer E uma Janaína Lá dentro também Bonezinho Gente, é azul Ó, Nix Nando Dry Jim Vai ter Alguém está me reconhecendo? Olha lá Eita Olha, gente E aqui Pirassununga Eleita a melhor cachaça de 2020 É um caderno lindo Olha atrás Vodka, balalaica Vai ficar em cachaça Essa volta eu já tomei muito Eu só não sabia que fazia parte da Janaína, entendeu? Olha aqui Bala, laica, fruits Poquete Ah, que lindo Gostei dessa embalagem Olha Que bonita Olha a menina está olhando ali Que é bem E esse aqui? Balalaica Beba gelado, tá? Isso aqui É bebida alcoólica mista, gaseificada Essa já dá para tomar Aqui a pouco já Geladinha Isso aqui Até que gelar E aqui tem outra Janaína aqui dentro Opa, quanto mais Janaína é melhor A Andrea está secando a garrafa Você sabia que Janaína é 31? É Janaína é 31 Por quê? Por quê? Tá vendo? Não sei Música Cachaça e mulher É ou não é? Três em uma Vocês entenderam? É três em uma A música A cachaça e a Janaína E a mulher Põe o boné E o boné está aqui E o boné está aqui Carvalho Nossa Mostra aí o boné dele Mostra o boné Já está parecendo que estou trabalhando na fábrica Espera aí Ele já está na fábrica trabalhando Lá na Janaína Você imagina fazer um clipe lá? Seria legal Coisa linda Tem que ir lá É longinho Mas é bom Vai dar uma viajada É duas horas e meia Duas horas e meia? Eu acho Gostou da segunda surpresa? Muito bom Obrigado a todos vocês da Janaína Nós vamos beber cachaça junto aí Viu? Como é que é o nome daquele senhor lá? Aplausos Você lembra? Daquele senhor que estava falando? Então Ele é o Mauro do Marketing Conversei bastante com ele Aliás no WhatsApp Que bom Um grande abraço para o Mauro do Marketing Mauro Ah, Mauro Mauro Grande abraço ao Mauro Muito obrigado por tudo Gostou? Não vai chorar? Chorar eu não vou Porque eu não sou forte Ah, tá Tem que ser forte para chorar, né? Agora você tem que levar esse caminhão de coisa para casa Não, a gente dá um jeito Dá um jeito Chama o Uber Chama a táxi Na Uber Aí deixa aqui 99 Aí deixa aqui e depois pega O perigoso, né? Não, a Adena vai roubar A Janaína vai levar Para casa dela Ela só precisa de uma Ela falou Antes de eu receber Três outras Ah, tá Tá bom Ela falou assim Nossa, será que não vai Eu digo Vai ter uma, olha lá Aí tem duas Tem uma caixa aqui Bom, vamos continuar com o programa Gente, muito obrigado A vocês da Janaína Obrigado a você, viu? Obrigada É maluca, é maluca Espero que tenha Não, eu não sou maluca, não Não, é maluca Foi atrás mesmo O que eu prometo no programa Viviane Vidimar Eu cumpro Tem programas que prometem as coisas e não cumprem Pronto, falei O que eu te falei uma vez aqui no sentado no sofá Você falou É, a cachaça de Janaína, já sabe Eu falei Eu tenho até medo de não ser processado Foi? Foi? Foi Falei que eu tinha medo de ser processado Porque eu estou cantando uma coisa Preciso na bolsa, na cachaça Pois é Estou soltinho Falou que tinha advogada, lembra? Olha, eu tenho que dar o livro também para o Gildo, né? Eu dei? É, eu quero um livro aí Você ganhou o livro? Não Então esse é o livro Saga de Gigantes, da Lenise Ilhoto Saga de Gigantes? Deixa eu ver aqui E você tem que ler Muito bom Eu vou ler até dormir, tá? Tá bom? A gente começa a ler e dorme, né? Espero que você goste Ela é maravilhosa Escritora fantástica Tem uma coisa boa aqui Tem umas cartinhas aqui Depois eu dou umas cartinhas Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada Você me paga Já tá pago, rapaz Eu paguei a dívida Minha promessa Já paguei Bom, agora nós vamos para a campanha Vem pra cá Campanha da pequena Isa Outra notícia no nosso programa Hoje eu tô cheio de notícia aqui Eu quero agradecer a doutora Graziella Costa Excelente advogada Ela que pegou o processo aqui Da nossa campanha da pequena Isa Que mora em Paulo Lopes, Santa Catarina Ela que tem atrofia muscular espinhal 1 AMI 1 Tá? Vamos ver o vídeo Depois do vídeo eu vou contar novidades Bom dia, anjos da Isa Tudo bem? Vim aqui pra agradecer a Viviane Por estar nessa batalha com a gente Né, filha? Manda beijo lá pra tia Manda beijo, tia Obrigada, Viviane Por estar nessa batalha com a gente Viu? Beijo Da mãe da Isa E da nossa menina Beijinho, mamãe É, gente Mas é o seguinte Antes de eu falar isso Eu tenho que dar uma notícia pra vocês A doutora Graziella Costa Ganhou o processo na justiça Ela vai conseguir o remédio dos mais caros Se não for o mais caro do mundo O remédio chamado Zolgensma Toda semana aqui no programa Nós estávamos fazendo essa campanha Fazendo pics As pessoas colaborando com 10 reais 20 reais, 5 reais, o que for E hoje estou comunicando essa notícia a vocês E ela ganhou o processo na justiça Agora a União tem 45 dias Pra prometer, né? Pra completar o dinheiro que falta da campanha Pra comprar nos Estados Unidos esse remédio Só que agora tem uma nova etapa, tá? É o pós-Zolgensma Que é o dia Z No dia que ela vai tomar essa dose única Ela precisa de vários equipamentos Pós-remédio E esses equipamentos também são caros Então o pix dela mudou, tá, pessoal? Agora o pix é e-mail É adrieleadriana21 Arroba gmail.com Adrieleadriana21 Arroba gmail.com Esse é o pix da mamãe da Isa Adriele Falei com ela hoje Ela tá bem, tá sem febre E hoje ela está com os equipamentos E está em casa, tá? Na contagem regressiva De tomar esse remédio Parabéns à doutora Graziella Costa, advogada Excelente advogada Muito obrigada, gente Continuem colaborando com a campanha Da pequena Isa Tá bom? Eu que tenho bebê pequeno Sei Sinto na pele Esse tipo de situação Aliás Hoje meu bebê O Rafael faz 11 meses Beijinho Pra você Tá quase que fazendo um ano Gente Olha como passa rápido Meu Deus Bom Vou mostrar pra vocês Os produtos By Viviane Vidmar Produções Com muito amor e carinho A gente manda pra sua casa Por correio O CD Capinha de papelão O CD da capa acrílica Os adesivos pra pôr no carro A máscara E também tem A caneca Pra tomar água da bica A cachaça joaína Também tem É bom Já tá aqui também E as camisetas De todos os tamanhos E também agora A camiseta pra bebê Pra você que quer adquirir os produtos Mande o WhatsApp pra nós Viviane Vidmar Produções No 11 950 34 20 28 950 34 20 28 Vamos para o comercial E vamos para o sofá Olá galera Aqui a cantora Viviane Vidmar Agora apresentadora aqui na TV Cinec E tem uma novidade pra vocês Show novo, lindo, maravilhoso Da banda Viviane Vidmar Músicos de qualidade Tem sanfona, gata Tem guitarra Tem teclado Tem baixo Tem bateria Tem tudo gente Nós vamos levar essa banda Esse show lindo De sertanejo Aí pra sua cidade Pra contratar É muito fácil Manda uma mensagem Pra viver Viviane Vidmar Produções Em TV 11 São Paulo 950 34 20 28 950 34 20 28 Manda um recadinho pra nós No WhatsApp E contrate o show da banda Viviane Vidmar Aí na sua cidade O melhor do sertanejo Se hoje eu perder Se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago É, programa Viviane Vidmar Oferecimento colchões Fotomag Dormindo bem Com certeza, né gente? Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz com tanta novidade boa Vindo aqui no programa Essa notícia maravilhosa Da Cachaça Janaína Fazendo uma surpresa pro Gildo Né? Essa música latina do herói Eloy Alvarez Nosso filiado da cooperativa Cooperar de Som E também agora Ele Que é lá da Rede Elite Quero mandar um beijo especial Pro Cancã e pra Cris Que sempre Que quando podem Assistem o nosso programa Eu já participei Do programa dele Né? Sérgio Vieira Mais conhecido por Xuxinha Tudo bem? Tudo Maravilhoso Mais uma vez Gratidão E parabéns Por esse grande desafio Que você vai ter Na presidência Junto com a nossa querida Céssia Com certeza Aliás Ela bolou umas cartinhas Achei bem bacana Né, Céssia? Obrigada Ela bolou umas cartinhas Que são convites oficiais Eu vou mandar um pra você E um pro Cancã e pra Cris Lá da Rede Elite Pra se quiserem Né? Serem filiados da nossa família também E esse livro Manda pro Cancã e pra Cris Eles merecem o livro Também Se entrega pra eles Né? O maior carinho Acesse esteve recentemente No programa comigo Ela tá em todos, né? Acesse Numa entrevista Maravilhosa A oportunidade De parabenizar Por esse grande desafio Que é um grande desafio Você é uma mulher de fibra Uma mulher guerreira Obrigada E pela sua trajetória Pela sua carreira Pela sua vida pessoal Que eu já conheço Obrigada Eu não tenho Viviane de Dimar Como uma apresentadora Eu tenho Viviane de Dimar Como uma irmã Uma irmã Que me acolhe Com todo carinho Que abre as portas Pra falar dos meus projetos Dos meus trabalhos A palavra que se encaixa Pra você vir É gratidão Obrigada Obrigada mesmo Sérgio Sérgio A primeira vez Que eu ouvi Pessoalmente Que eu te conheci Eu falei Gente Que pessoa de luz Foi lá no Empor do Baião Que eu te conheci A primeira vez Você tava com um cachorrinho Que era A Milcha A Milcha Tava com o cachorrinho Na mão E gente Que pessoa de luz Eu até comentei Com outros artistas Que estavam naquela gravação Eu disse Sérgio Vieira Xuxinha Nossa Que luz Essa pessoa E tava lá com uma faixa Naquele dia também Acho que era até De Embaixador da Paz É E essa que eu tô agora Também Gente Olha a faixa do Sérgio Vieira Muitas novidades Embaixador da Paz Que chique Conta pra nós Sou Embaixador da Paz Sou diplomata Sou conde Sou secretário Da Corte Brasileira De Letras, Artes e Ciências Do Brasil Embaixador do Departamento LGBT A mais A qual quero agradecer Marco C E ao nosso querido Leon Rubo Por me conceder Esta grande responsabilidade De lutar contra Transfobia E homofobia E eu também luto Contra o termicídio Que é a violência Contra a mulher Muito bem Ótimo Que bom abraçar Essa causa nossa Das mulheres Muito bom E Vi A vida da gente É um atrizado Quando Eu tava até Falando pro Alex Alecrim Que é um Apadrinhado meu Que é ator Modelo Eu tô apadrinhando ele Eu falei Você ser um ator Você se veste Ele tá aqui no estúdio Ele tá aqui Ele tá com a minha assessoria Apresenta ele Apresenta o nome dele Fala pra gente É Alex Eu falo que é Alex Alecrim Mostra o André O Alex Ele não gosta Que eu canto aquela música Ele não gosta? Gosta Ele tá do lado da cachaça Você me pira Não, é que eu canto pra ele Pira a sununga Ouvi Eu canto pra ele Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu Traga o microfone Que você tá pipocando Agora vai Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado E Vi Eu não sou Caçadores de talento Ah Mas eu quando conheci O Alex Na EMA Produções Eu me simpatizei Com a pessoa Me simpatizei Pelo jeito que ele Destilou na EMA Produções E eu acho Eu não acho Eu tenho certeza É o futuro artista Que está pra mim E pra chegar Bateu o seu sexto sentido Totalmente Totalmente E Também vai fazer Parte da minha turnê Que eu começo agora Em maio Ah, muito bem Eu vou estar No Café E Cama São Paulo Na rua Roberto Simons Bem do lado Do pátio Do colégio E do teatro Municipal Com um show Dois em um A qual eu me troco No palco Sem sair do palco Eu entro Como embaixador E faço Cinco trocas De roupa Oh, você não vai Ficar nu no palco Não Tem que estar bem vestido Ele também vai Cinco mudas Vai ter um biô Só tira Gente, é Cinco mudas Só tira É um pouquinho de mágica Eu entro Eu entro de embaixador Me visto de Zé Bonitinho Logo em seguida Me visto de Velha Mafalda Que chique Logo em seguida Me visto de Índia Poutira E encerro O meu show Vestido de Seu Peru Em homenagem Ao nosso querido Orlando Drummond Que chique Eu estive com ele Do dia 12 de agosto Ao dia 18 de agosto E no dia 20 de agosto Ele faleceu Aos 103 anos Nossa A roupa que eu estarei no palco É a roupa oficial Do Orlando Drummond Que lindo Falando em dança Você viu como Elói Alvarez dança? Você viu? Gente, eu quero pedir Desculpa Eu estou um pouco Com essa voz Devido a grande Quantidade de ensaio Que o meu show É um musical Onde eu solto O gogó Mesmo E eu tenho certeza Que eu estou com uma Grande produção Com uma grande direção Chamada Luiz Cancan E Cris Mazuca Com certeza Gratidão Beijo Cancan e Cris Agora Solta aí o vídeo Flora Você sabia que nós adultos Nos preocupamos com tantas coisas na vida E esquecemos do mais importante? Sim O colchão E tem muita gente dormindo mal 85% da população Sofre com o distúrbio do sono E já inicia o dia Com dores no corpo Estresse Cansaço físico e mental E um dos grandes causadores É o colchão E é durante o sono Que recuperamos as energias Por isso É tão importante Dormir em um colchão De qualidade Então não subestime O imóvel mais importante Da sua casa O bom colchão E o colchão Fotomag é espetacular Acomoda seu corpo Perfeitamente Previndo dores da coluna Lombar E articulações Alivia tensões Dores musculares Melhorando na circulação do sangue São vários modelos Com vibromassagem Cama box Cama baú E medidas especiais Você negocia direto Com a fábrica Sem intermediários Ligue e marque uma visita 0800-762-2000 0800-762-2000 O melhor colchão do Brasil Fotomag É, gente Colchões Fotomag Liga lá agora Falando que você está assistindo O programa Viviane Vidmar E tem um desconto especial Aí pra você É, gente Eu gostaria Porque tá quase terminando O programa, gente É Então O programa Viviane Vidmar Toda terça-feira Às 19h Aqui na TV Sinec E aos domingos Às 16h Para a SDP TV De Salvador Vamos soltar agora Um vídeo Né Que é É um vídeo Do que aconteceu Com a minha amiga Vitória Cury Filha do saudoso Apresentador Bolinha Roda aí Apresentador Bolinha Lembra do Bolinha? Um dos grandes apresentadores Da televisão Bolinha Chegou na hora De você entrar na linha Bom, olha só A filha do Bolinha Está sendo despejada Neste momento Da casa onde morava Aqui em São Paulo Seria uma dívida De 90 mil reais E é nessa casa Que ela guarda O acervo De um dos maiores Apresentadores Da televisão Brasileira O drama De Vitória Então A Vitória Essa casa aí Onde ela morava Que ela infelizmente Já tá sendo despejada Hoje É lá onde ficavam As fotos As roupas Sapatos Troféus Medalhas Quadros Discos Presentes Também Que pertenceram Ao Bolinha Ele morreu em 1998 Então pessoal Aconteceu Esse incidente Essa semana Foi transmitido ao vivo Pela Record E eu gostaria Que você Aí de casa Contribuísse com qualquer coisa Que seja 5 reais 10 reais 20 reais Faz o que você puder Porque o Bolinha Ele ajudou tanta gente Na carreira artística Que hoje Tá super bem Muito bem Obrigado E hoje Tá na hora Das pessoas Retribuírem A Vitória Cury Que é a filha Do Bolinha O PIX Dela Vamos lá PIX É o celular É 11 973517341 Repetindo 11 973517341 Esse é o PIX Vitória Cury Campanha Acervo Bolinha Faça aí a sua contribuição Aqui o nosso programa Está sempre disposto A ajudar todo mundo Não sei se vocês perceberam A gente ajuda todo mundo Se a gente tem um programa De televisão Tem que ajudar O novo talento Ajudar alguém Que precise de ajuda Como a cirurgia O que aconteceu Com a nossa amiga Vitória Cury E tantas outras coisas Que acontecem E o nosso programa Ajuda Com certeza A união faz a força Não é Vi? Com certeza Juntos somos mais fortes Sem Deus Não somos nada Amém Obrigada Gil do Nascimento Obrigada Elória Obrigada a você Filhados da cooperativa Cooper Arteson Obrigada Sérgio Obrigada Xuxinha Pelo carinho Elite Lembrando que a minha rede social É Arroba Sérgio Lira Vieira Instagram 1199278980 Beijo no coração Qual o seu Instagram? Vou dar o microfone para ele Pode falar seu Instagram Para o pessoal Eloy Alvarez Oficial Instagram Facebook Eloy Alvarez O Youtube Eloy Alvarez Oficial É fácil de achar E Gil do Nascimento? Gil do Nascimento Oficial Me encontra em tudo que é lugar Viela, barra Onde vai? Gil do Nascimento Oficial Para todos E obrigado a todos A Cachaça Jana ainda Viu? Eu ainda não estou Eu acho que não caiu a ficha Não, né? Obrigado a você também Viu? Obrigada Terminando mais um programa Viviane Vidmar E até a semana que vem Tchau 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 Tchau